Já vou começar com uma bela notícia pra vocês sobre o Bleach no dia 20 de dezembro agora lá na Shonen Jump vai ter um evento oficial e foi lançado o horário que vai ser esse evento oficial do Bleach. Vai ter uma duração de 45 minutos. Como a gente tem um fuso horário aí diferente de 12 horas, aqui no Brasil o DC vai fazer a live com vocês na madrugada de domingo, ou seja, vai ser às 3 horas da manhã, mais ou menos esse horário. O DC já vai estar online aqui com vocês pra gente ver 45 minutos desse evento maravilhoso do Bleach que também vai ter Burn Do It. Então não percam aqui no canal da Bleach Brasil. E no vídeo de hoje o DC vai trazer pra vocês personagens que ficaram, pessoal, totalmente de fora no último arco do Bleach que espero agora com o retorno do anime a gente possa ter alguma história, alguma coisa relacionada a esses personagens. Cara, tem personagens que vocês nem acreditam, mas nem sequer apareceu direito no mangá. Histórias que poderiam ser muito bem exploradas e infelizmente não teve absolutamente no mangá final. E por que será que isso aconteceu? Bem, pessoal, então confere o vídeo de hoje aí que o DC vai trazer alguns personagens que ficaram literalmente de fora no último arco do Bleach. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pra quem tá chegando agora, o meu nome é DC e sempre trago conteúdos maravilhosos pra vocês sobre o nosso amado Bleach. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês os personagens que foram totalmente muito mal aproveitados no final do mangá do Bleach. E isso agora vai vir em anime e espero que o Kubo agora trabalhando junto com o Pierre Reot ou qualquer outro estúdio, pode ser até a Madhouse, faça aí com que essas histórias sejam mais bem explicadas, elaboradas agora com o retorno do anime. A gente sabe que muitas das histórias não aconteceram no mangá do Bleach devido à doença do Kubo que afastou ele do mangá. Ele encerrou o mangá antes do tempo e isso acabou ficando cheio de furos no final do mangá. Claro que veio a nova do Isagishu Rei pra completar a história, mas infelizmente ficou alguns personagens de fora com lutas maravilhosas, com habilidades ou histórias que a gente deveria ver no último arco do Bleach. Vamos começar nossa lista aí com o pai do nosso herói, Isshin. Ele foi esquecido na batalha final, como gostaria de ter visto a sua bankai lá no final. Tivemos um pouquinho da história dele, ele é o capitão da décima divisão nas antigas aí e teve também a história dele com Urahara e com Ryuken também. Mas faltou aquela bankai do Isshin lá no final. A Neo tinha tudo pra voltar no final do mangá do Bleach. Ela foi pedir ajuda ao Ichigo lá no mundo dos humanos, depois ela entra na batalha final, se prepara, treina para isso. Mas não é que ela é esquecida no final e não tem nem sequer uma luta com a Neo? Se tinha uma bankai que eu gostaria muito de ver era do Kitaki. A gente sabia dos seus problemas com doença, um mistério atrás disso, mas no final do mangá conhecemos a bankai do Kitaki e ele acaba virando assim um sacrifício em nome da Soul Society, devido a um deus que ele carregava dentro dele. Mas não foi explorada a sua história nem sua bankai, infelizmente. Alguém aí é fã dos Visors ou de alguns personagens que usam essas máscaras holums tão legal? Acreditem, pessoal, não foi aproveitado sequer nada deles no final do mangá. Não vimos suas máscaras atuando em batalha, que era um grande potencial deles, infelizmente, no último arco do Bleach. Acreditem, pessoal, Sado se prepara para a batalha final, tem um traje novo. E num certo momento ele vai lutar com uma espécie de guardiões. Mas não é que esses guardiões praticamente somem e Sado nem sequer mostra a sua evolução final no mangá do Bleach? Espero que isso mude com o retorno do anime. Um dos maiores desperdícios é o Nohana, a primeira Kenpachi. Tem uma belíssima bankai. Imagine essa bankai contra os Quincy's. Ia fazer uma grande diferença. Mas não, ela só serviu para mostrar o verdadeiro poder do Zaraki, infelizmente, numa morte que aconteceu no mangá. E o que dizer da Divisão Zero? Considerada a divisão mais forte que as 13 divisões juntos, não fizeram absolutamente nada no final do mangá do Bleach. Não conhecemos suas bancais, nem sequer habilidades especiais que esses personagens poderiam ter no último arco do Bleach. Imagine só você conhecer o criador de Zanpakutu e não conhecer sua bankai. O único bem aproveitado aí foi o Ishibei com a belíssima luta contra o Rei Quincy. Mas os demais foram derrotados facilmente pela elite do Rei Quincy. Dentro do mangá, infelizmente. Por que eu deixei o Iba aqui como esquecido? Pessoal, ele se tornou um capitão no final do mangá. Então ele deveria ter pelo menos uma batalha para a gente conhecer o seu potencial e quem sabe até uma bankai. Para ser um capitão, é claro, né? Acreditem, Insane vira capitã no lugar do Unohana. Mas tá, quem é Insane? Cadê a sua habilidade, seus poderes? Ela merecia ser posto de capitão? Faltou desenvolver mais Insane no final do mangá. Tá aí um cara que foi desperdiçado e poderia ter uma luta muito boa contra a Jugran para defender talvez o Ishii no final do mangá. Até porque ele apareceu rapidamente e pensei que ele iria lutar, mas não lutou. Então, faltou o desenvolvimento do Ryuken e a sua história por trás dos Quincy, infelizmente, no final do mangá. Isso mesmo que vocês estão vendo agora aí. Kon. Cadê o Kon no final do mangá? Não mostrou, pessoal. Ele simplesmente desaparece. Aí você vê o desespero do Kubo em querer terminar o mangá devido à sua doença. Kon, a grande lenda, sumiu. Sumiu. Desapareceu. Nem sequer no último capítulo mostra o que de fato aconteceu com ele. Se ele ficou na Soul Society, na Divisão Zero, ou com o Ichigo, ou com o filho do Ichigo. Nada. Simplesmente, Kon desaparece da história do Blade. Como vocês viram aí, foi muito mal aproveitado vários personagens do Bleach. Bleach tem centenas de personagens maravilhosos que poderiam ter um próprio anime, como por exemplo, o próprio Zaraki. Mas personagens que foram mostrados no início do meio do mangá, não foi totalmente explorado o seu potencial na última guerra, que tinha muito a se mostrar. Teve personagens que morreram muito rápido, nem sequer a gente viu habilidade contra os Quincy. Por exemplo, o Nohanna foi um desperdício matar o Nohanna contra a Zaraki. Cara, já pararam pra pensar a bancai do Nohanna contra os Quincy? Rapaz, muito Quincy ali iria perder a vida, sem dúvida nenhuma. E como vocês viram no vídeo de hoje aí, muitos personagens faltou o quê? Completar a história. A gente não ficou sabendo o que aconteceu. E muitos personagens ficam aquele, por quê? Mas por quê? Tá, mas ele não era poderoso? Por que que não foi usado? São respostas que talvez a gente nunca vá descobrir no Bleach. A não ser que Bleach tenha uma continuação no mangá. Quem sabe em uma próxima geração no mangá do Bleach venha contando essas histórias. Ou o Cubo link alguma coisa em Burn Do It com Bleach. Que é isso que tá faltando em Burn Do It, na minha opinião. Tá faltando mais elementos Bleach, mais histórias paralelas ali que interliguem as duas histórias. Isso vai ficar muito bom. O Cubo tem tudo pra fazer um belíssimo mangá continuar ou adaptar isso em Burn Do It. Só depende do Cubo aí. Cubo, por favor, traga essas histórias que infelizmente ficou mal contada durante o mangá final do Bleach. Quem sabe, com o retorno, não tenha alguma novidade que o Cubo possa trazer pra acrescentar novos episódios com histórias que não foram mostradas, infelizmente, no mangá final do Bleach. Beleza, pessoal? Tem algum personagem que o DC esqueceu aí? Deixa aqui nos comentários. E claro, não deixe de visitar minhas redes sociais, a loja do Urahara, tudo aqui na descrição. Conto com vocês lá. Vai ser um prazer atendê-lo vocês lá também. Muito obrigado e... PAM! Cai, galera! Até o próximo vídeo aí. Tchau! Tchau!